Bom dia, estamos no nosso último dia aqui, infelizmente. A gente acabou de fazer o check-in do nosso Airbnb, agora a gente está indo em direção a Dam Square para fazer um walking tour pela Amsterdã, porque no primeiro dia choveu pra caramba e não deu pra gente fazer. Então hoje, graças a Deus, não está chovendo, não está com muito vento também, só está nublado. E a melhor parte é que é de graça. É, é de graça. Só tem que pagar R$1,50 tipo de chips de gorjeta pra eles, né? Muito justo. A gente estava atrasada, não chegamos a tempo. Chegamos 4 minutinhas atrasada, mas eles estavam aqui já na praça esperando ainda. A gente teve que pagar no cartão o R$1,55, que é a taxa da cidade pra turismo. Isso acontece em todas as cidades daqui. E é também um mínimo, né? Eles vão contar a história de Amsterdã pra gente. É um tour de graça, né? Esse valor nem dói no bolso de pagar. É bem bom. E é bem fácil. A gente fez no site que a gente vai deixar aqui pra vocês. Reservamos pra 4 pessoas, escolhemos o horário em inglês. Acho que tinha opção de inglês e espanhol e dutch, né? Que é holandês. E aí a gente reservou, recebeu um e-mail de confirmação. E aí tinha as instruções pra achar a sombrinha branca na Dama Square. Gente, olha só. Tá vendo esse prédio aqui? Ele é o prédio mais estreitinho da Holanda, ó. Tem um casal que vive aqui atualmente e eu acho que ele tem 2 metros de largura só. E isso ele explicou porque assim, ó, antigamente quanto mais janelas ou maior fosse a sua fachada da sua casa, a parte da frente, mais impostos você pagava. Então tem casas até hoje em dia que elas ainda tem umas janelas fake que também ajudavam. E quanto menor a fachada ou menos janelas você tinha, menos impostos você pagava. Então provavelmente aquela era uma família muito pobre que queria construir um prédio aqui e eles fizeram aquele prédioinho e hoje é a coisa mais fofinha. Vocês sabem que aqui tem muitos prédios que são, né, curvos ou eles estão caindo pra frente ou pro lado, mas eu vou ver muito prédio torto por aqui. E é porque Amsterdã era um grande mangue e os holandeses quando vieram aqui eles literalmente criaram a cidade. Então eles começaram a botar estacas de madeira, fazer a fundição, tudo pra construir os prédios. É muito similar com Veneza e foram criando, né, mudando o ciclo dos canais, é pra onde que eles iam, onde eles iam fazer a fundação das casas. Como isso é muito, muito antigo, alguns prédios estão tombando, mas é claro que eles tomam todas as precauções e isso até que dá um charme pra cidade. Você vai ver o tempo todo um prédio muito lindo, né, com aquela típica última janelinha em cima e ele vai estar tombado, mas assim, não corre perigo. A maioria dos prédios aqui tem uns ganchos no topo da casa, porque antigamente eles usavam esses ganchos pra transportar as mercadorias dos barcos pra casa. Então, por isso, foi tombando com o tempo. Gente, esse aqui é o Museu Danny Frank, é a casa, né, onde ela se escondeu ali. A gente não vai entrar hoje. Bom, não sei se eu preciso explicar muito, né, Danny Frank, pra vocês. Basicamente, o que vocês devem já saber, uma família judia se escondeu dos alemães na Segunda Guerra naquela casa. A Danny Frank era a menininha, filha do casal, e ficou muito famosa porque ela fez um diário contando sobre a história. Eu não sei quanto tempo eles ficaram escondidos na casa. Foi uma quarentena muito longa e pegaram ela no final. E é isso, não é uma história muito, né, legal de ser contada, mas é muito impactante aqui pra cidade e tem o museu dela. E o nosso guia, ele também tava falando sobre as janelas. É muito comum não ter cortinas, ou se tem, as casas estão sempre abertas. E isso, é porque ele falou assim, eu vejo Amsterdã como uma cidade, assim, livre, transparente. As pessoas falam o que pensam, aqui não tem tanto julgamento, né, como em outros lugares da Europa. E ele disse que isso meio que reflete na vida dos holandeses aqui, que eles não ligam de deixar as casas abertas, as janelas abertas, de você ver a privacidade deles. Claro, você não precisa ficar igual um stalker na frente da janela olhando tudo. Mas eles não ligam, sabe? E isso realmente é uma coisa diferente, porque tanto na Irlanda quanto em Londres que a gente foi, todas as janelas estavam com vidro, mas elas tinham a cortina, sabe? Então as pessoas têm mais privacidade e aqui eles não ligam tanto. Gente, tá vendo aqui esses 3x na tampinha do bueiro? A gente encontra esses x em vários lugares aqui, em várias construções. E a gente viu logo mais atrás uma torre que tinha os 3x. Cada um é pra lembrar alguma coisa que aconteceu de trágica aqui. Um é pras queimadas que aconteciam nas casas que eram de madeira antigamente. O segundo é pras enchentes, porque aqui, né, como é tudo em cima de rio e antes era um mangue, é muito comum, se chove muito forte da enchente e várias já devastaram essa cidade. E a última é pra peste negra, né? Peste negra, sim. E assim... O guia falou também que muita gente aqui de Mistelha tem até tatuagem com esses 3x. Camiseta, é meio que um símbolo pra eles da cidade. O nosso guia acabou de mostrar o Brown Café. Ele tem vários outros cafés com esse nome, né? Porque antigamente as pessoas fumavam bastante dentro. E daí, com isso, deixou a parede e o teto mais pretos. Então, por isso que eles chamam de Brown Café. Hoje em dia não pode mais fumar cigarro, né, tabaco dentro dos cafés. Mas, mesmo assim, ainda fica o marrom de antigamente. Ele disse também que se tirasse a pintura, se limpasse a parede, ia ficar bem branquinho embaixo. Porque é só, tipo, a casca, assim, de fumaça. Gente, olha que fofo também. Muitas das casas aqui, elas são assim, ó. Você tem que subir uma escadinha pra você acessar a casa. Tanto que o nosso Airbnb era assim, né? Gente, olha essa construção. Tá muito torta. No vídeo, eu acho que até parece menos. Mas, tipo, tá muito torta. Tá muito pra frente. Muito pra frente. Tem muito lugar assim, né? Sim. Mas é bonitinho. Muito fofo. A gente acabou de passar por um coffee shop. Nosso guia falou que ele é um dos mais famosos daqui. Super bem renomados. E antigos também. E ele disse que é um pouquinho mais caro, mas que vale super a pena quem quer comer ou fumar. O mais engraçado é que esse coffee shop tem o brasão. O símbolo do coffee shop é o brasão da família real. Assim, ninguém sabe se o rei daqui fuma ou não. Mas o que é estranho é, sabe? E ali também que a gente acabou de passar. É uma típica comida que eles fazem. É uma lanchonete que eles fazem peixe cru, cebola e picles. Eles comem bastante isso aqui. Achei bem diferentão. Eu não comeria. Mas, pra quem quer testar e entrar na cultura deles, vale a pena. E, de novo, mais um mar de bicicletas por aqui. Ai, é muito lindo. Eu não sei como que as pessoas acham a bicicleta, né? Olha, gente. Quando a gente chegou, ali estava vazio. Agora está tendo protesto, né? Por causa do que está rolando entre a Rússia e a Ucrânia. E aqui o nosso guia falou que todos os protestos que ocorrem, geralmente, é nessa grande praça aqui. Acabou. A gente já está procurando restaurante aqui. Mas vamos dar o feedback do tour pra vocês. O tour foi de duas horas. Foi. Foi bom, porque a gente não ia conseguir andar tudo sozinho. Pelo menos o guia tinha um rumo, né? É, foi legal ter um norte e saber pra onde ir. A gente não estava, tipo, perdido. Só que, assim, eu não achei o guia com muita informação, sabe? Não sei se ele estava high ou ele estava meio... Ou ele era novo no negócio, porque ele ficava toda hora... Esqueci umas palavras em inglês, que é normal. Meio chatinho, por nesse quesito, assim. Mas foi legal, porque pelo menos a gente conseguiu conhecer a maioria... Não sei se a maioria, mas muita parte. A gente andou pra caramba, né? A gente andou bastante por Amistadã. E foi legal conhecer cantos que a gente não conhecia antes. E agora a gente vai pra qualquer restaurante que tem aqui nessa rua, perto da Dham Square mesmo. Sim. Comer e depois... E depois a gente vai fazer o passeio no canal. De barquinho. É, de bar. Entramos num restaurante chinês bem bonitinho, né, amiga? Bem fofo. Tem noodles. Bem servido. E fried rice bem servidos. E vem com um chazinho de jasmin. Eu amo esse chazinho. E é quanto? R$9,90, né? Esse prato do dia. Gostei. Ui, acabamos de sair daqui do Dragon City. Muito bom. E aqui do lado já tem essa loja aqui, que acho que viemos no primeiro dia. Que é o René's Croissant. Algo assim. Deixa eu ter certeza. É, ó. René's Croissant. Ai, está chovendo. Vamos pegar a nossa sobremesa e depois continuar o rolê. A gente acabou de comprar os tickets pra fazer o passeio no canal Cruze. Agora a gente está sentado aqui, esperando pra sair o barquinho, que agora sumiu. O ticket foi 14 euros por pessoa. É um tour de uma hora. E agora a gente tem que esperar. Vai sair às duas e meia. A gente tem que esperar mais uns 15 minutinhos até a gente fazer o passeio. Enquanto a gente espera, a gente toma um cappuccino e um chocolate quente. Gente, estamos aqui no barco esperando pra sair, né? E olha que legal. Ele é todo assim com um teto de vidro. Então a gente está aqui quentinho, sem chuva. Tem até, ó. E ó, tem um aquecedor. Porque eu já botei meu casaco pra secar, né? Que eu não sou boba. Daqui a pouco a gente já sai. Quando a gente senta aqui na mesa já tem um fone. Ó, a gente ganha porque eu acho que vai ter um guia junto. E o mais legal, olha só. Aqui a gente pode escolher qual o idioma. Polonês, russo, turco, hebraico, árabe. Vários, vários, vários. E tem o por, que a gente acha que é português. Espero que sim. Então, ladies e meninas, vamos começar. Vamos começar. Vamos começar. Fui bem explicadinho, fui mais explicado com certeza do Walking Tour. Deu pra entender bem mais das coisas e muito lindo. Lindo. É outra visão que você tem na cidade, você tá olhando de baixo pra cima, é muito legal ver os canais, eles explicam sobre a vida naquela época de ouro aqui de Amsterdã, sobre as casas, sobre as taxas, sobre por que tem os ganchinhos nas casas, tudo. Muito, muito bem explicado, bem detalhadamente e o cara que fica falando aqui, às vezes no barco, é muito animado também, então isso ajuda o capitão. Não é, agora a gente tem que sair. Saímos do barco e agora a gente vai o que amiga? Procurar um lugar pra fazer xixi, muito importante. E comer alguma coisinha também de novo. E se pá, já que é o nosso último dia em Amsterdã, a parceria de um coffee shop. Amsterdã, a parceria de um coffee shop. Bom, amiga, voltamos pro aeroporto, né? Pra ver essa lindeza aqui, que a gente não tinha vindo quando a gente chegou. Tem, acho que três placas a mais aqui. Mas essa é a que a gente viu, porque... E a mais fácil de achar, né, gente? A maioria das pessoas vem pelo aeroporto, tá aqui pra vocês e esse é o último dia, né? Ali. Bom, gente, então é isso. Ficamos por aqui. E acompanha a gente, porque ainda tem mais viagem pra esse ano. E também, caso vocês não saibam, tem viagem já pra Itália, pra Espanha, tem pra Croácia aqui, se vocês quiserem dar uma olhadinha. E claro, a gente fala bastante de corque. Com certeza. Então é isso, até a próxima viagem ou até o próximo vídeo. Espero que vocês tenham gostado também, porque a gente amou. Nossa, foi muito bom. E é isso, agora eu vou voltar pra casa, pra realidade, trabalho. Trabalho, já. Então é isso. Tchau. 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 Tchau.